Olá pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Lima, sou nutricionista e o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas tá fazendo uma campanha pra alimentação saudável e pra isso eles lançaram um desafio nesse desafio qualquer pessoa, inclusive você, pode participar é muito simples você pode postar uma foto ou um vídeo em qualquer rede social eu mesmo fiz um post, eu publiquei uma foto tanto no Instagram quanto lá na minha fanpage e agora eu tô fazendo um vídeo aqui no Youtube e é o seguinte, basta fazer, como eu disse, essa postagem foto ou vídeo em qualquer rede social colocando a hashtag desafio CFN respondendo a seguinte pergunta o que você melhoraria na sua alimentação? é interessante, inclusive, que vocês marquem os amigos de vocês nessa postagem que vocês façam pra que a gente alcance o maior número de pessoas possível e qual é o objetivo dessa campanha, dessa ação desse desafio é promover a reflexão pra que as pessoas pensem, né? poxa, o que que de repente eu estou fazendo de errado na minha alimentação que pela correria do dia a dia ainda não tinha parado pra pensar então agora é o momento de você parar repensar o que que você vem se alimentando o que de repente você acredita que esteja errado e o que você se propõe a melhorar e aqui eu vou contar pra vocês a minha resposta como eu já compartilhei com vocês lá na minha fanpage e no meu instagram se vocês ainda não me acompanham por lá a fanpage é o facebook.com barra henriquenutricionista já o meu instagram é o arroba henriquenutricionista o que eu penso em melhorar a minha alimentação na verdade é algo que eu já pensei nisso, né? há algum tempo atrás mais precisamente ali mais ou menos no meio do ano passado de 2015 eu comecei a notar que eu estava consumindo alguns produtos industrializados que eu comprava com aquela questão de que nossa, mas isso aqui não é ruim é algo interessante de se consumir tem esse benefício tem essa propriedade bacana pro meu organismo e que de fato até realmente eles tinham esses benefícios só que o problema é que esses produtos eles às vezes tinham uma quantidade de açúcar bem considerável ou quando não tinham açúcar às vezes tinham algum adoçante que poderia me prejudicar por conta de eu estar fazendo uso prolongado e sempre comprando aqueles mesmos produtos e aí foi quando eu parei pra analisar e realmente eu estava consumindo esses produtos de uma forma que não estava sendo tão interessante como eu imaginava e desde então eu venho reduzindo esses produtos industrializados na realidade eu até tenho em mente quais produtos são esses um deles o grande problema é que ele tinha muito açúcar na realidade eu pensei assim quando eu comprava, né? eu sabia que ele tinha açúcar mas o benefício dele pra mim era muito maior do que a presença do açúcar só que o problema é que aquela quantidade de açúcar que eu consumia se eu deixasse de consumir aquele produto apenas já poderia fazer uma diferença muito grande pra mim e como de fato eu já venho percebendo após alguns meses dessa mudança eu já noto que eu dei uma melhorada no quesito definição muscular por quê? porque eu acabei reduzindo o teor de carboidrato particularmente de açúcar desses produtos industrializados que eu estava consumindo praticamente diariamente um outro produto por exemplo que eu consumia bastante o problema dele era que ele não tinha açúcar então era maravilhoso no lugar dele ao invés do açúcar tinha um adoçante até aí tudo bem a princípio só que o problema é que o adoçante que ele tinha era o aspartame e aí eu comecei a ver que poxa eu consumi todo dia esse mesmo produto com teto aspartame que é um adoçante que não faz bem pra saúde então o que adianta você consumir algo que não tem açúcar aí você às vezes como muita gente acha que por não ter açúcar é maravilhoso você vai emagrecer você vai sei lá ter vários benefícios por isso é um produto diet ou light enfim fit mas na realidade o que adianta você trocar açúcar por um adoçante que pode inclusive aumentar diversas complicações metabólicas e hormonais no seu organismo não dá né bom é isso eu adorei o desafio se você também gostou clica aqui embaixo em gostei espero que vocês também participem desse desafio e caso vocês participem espero que sim independente de onde vocês postem me marque lá porque eu quero ver o que vocês pretendem mudar na alimentação de vocês vocês também podem participar aqui embaixo nos comentários e se você ainda não é inscrito aqui no canal inscreve-se agora porque estando inscrito toda segunda e toda quinta-feira posto vídeos novos por aqui estando inscrito você vai ser avisado ou avisada e assim você garante que não vai perder nada que eu posto por aqui quero ver vocês participando do desafio e quero ver vocês me marcando nesses desafios porque eu quero ler o que vocês trazem como proposta de mudança para esse ano que está começando e que vocês podem se beneficiar com algo que vocês estão colocando como meta para esse ano hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo